mais um pouco da rua a gente veio e sentido do parque mgm para o new york new york olha que bonito o hard rock café fica ali na frente o último dia aqui em las vegas e a gente veio dar uma volta na rua para tirar foto na entrada dos hotéis o que a gente conseguir fazer por aqui agora é tudo muito colorido muito bonito olha o que tem aqui uma ferrari dourada aqui já é a torre do new york new york aqui é a propaganda ali tem a loja da mm ea loja da coca cola e aqui desse lado tem a da hershey's ea sara dançando no meio da rua aqui todos os hotéis são interligados por essas pontes com os fazer besteira e ao mesmo tempo ver tudo lá fora a rua toda iluminada a gente saiu do mgm grande mgm estamos entrando no new york new york e ele já dá ligação com o escalibur e para esse esse lado aqui ele dá o o new york new york da ligação com o park mgm aí depois tem um área e assim por diante olha que lindo tem um corredor super iluminado que vai mudando de cor conforme você passa e tem água descendo então tem barulho de cachoeirinha coisa mais linda é bem na frente do shake chá e as crianças sentado esperando olha a roda gigante que fica aqui no delinque é muito muito gigante antiga freemont aí eu encontro ele